E agora deve ser nos próximos dias a sentença do processo que investiga uma possível compra de votos em Rio Preto. A última audiência do caso do vereador Fábio Marcondes foi realizada nesta sexta-feira. O primeiro a chegar ao Fórum de Rio Preto foi o ex-assessor do vereador, Rogério Martins, que não falou com a imprensa. O advogado dele e o próprio Fábio Marcondes disseram que conversariam com os jornalistas no final da audiência. O primeiro a ser ouvido foi o vereador. Ele é acusado de compra de votos na eleição do ano passado. De acordo com o Ministério Público, Marcondes teria oferecido presentes em troca de votos. Não foi comprovado, neste meu interrogatório, nenhuma ligação direta com o Fábio. Ou que o Fábio teria dado hoje para eventual cabelo eleitoral fazer o que quisesse dentro de um bairro. Não existia nenhum tipo de ligação nesse sentido. Então, aquilo que eu volto a falar, saio tranquilo, saio com a missão cumprida, sabendo que fui eleito, fui o mais votado na cidade, porque trabalhei quatro anos com muita seriedade dentro da Câmara de Rio Preto. Fábio Marcondes já foi condenado em primeira instância, mas na esfera cível, e recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. Agora, pela primeira vez, ele foi ouvido, mas no âmbito que apura a conduta criminosa do vereador. Esta foi a última audiência realizada neste processo, e a decisão do juiz deve sair já nos próximos dias. Rogério Martins, ex-assessor de Marcondes, é acusado de prometer e entregar os mimos para os eleitores em nome do vereador. Ele saiu sem gravar entrevista. Durante a instrução processual, as testemunhas teriam deixado a situação dos acusados ainda mais complicada, pois confirmaram ao juiz que participaram de churrascos e receberam cestas básicas durante o período eleitoral. Contexto que, para o advogado de defesa de Rogério, as colocam como autoras de outro crime, o de corrupção passiva. Essas pessoas que foram ouvidas aqui como vítimas, elas obrigatoriamente, elas deveriam estar respondendo pelo crime de corrupção passiva. Por quê? Porque foram essas pessoas que solicitaram umas dádivas. Nem o Fábio Marcondes, nem o Rogério, em nenhum momento foram até as pessoas e ofereceram alguma coisa, porque isso seria em loja. Para o Ministério Público, a tese de que os eleitores cometeram um crime ao aceitar as vantagens, não afasta os crimes que teriam sido praticados pelos acusados. Se caso houver, no momento da decisão do juiz, uma sinalização nesse sentido, certamente outros inquéritos serão abertos para apurar corrupção passiva. Mas eu queria deixar bem claro que uma não exclui a outra e que, neste momento, dentro desse processo que chegou ao final pelo interrogatório, nós apuramos a questão da corrupção ativa. A corrupção passiva pode ser apurada e, caso haja sinalização do magistrado, será em outro procedimento.